Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Battlefield 3 e hoje nós vamos tentar aqui mais um mapa, eu vou jogar um rush aqui, pelo menos foi o que eu consegui entrar aqui, eu tenho que defender alguma coisa, vamos lá, vamos de engenheiro. Pronto, fantástico, peraí, esqueci como é que faz, aqui, beleza, se não me engano tem uma nova arma, olha que legal, tem uma mina, fera hein, vamos lá então, vamos começar este gameplay, vamos abaixar aqui, já vou levar um. Ou não, vamos esconder, vamos dar volta, como é que abaixa bicho, não, 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 estão tirando de mim, tem alguém ali, foi, nossa não chegou nem, ali, bem, não matei ninguém, não acertei ninguém, Cadê o cara, bem, se for um sniper vai me matar com certeza, é ó a galera atirando, é sniper, é um cara, é um cara, é que eu vou pegar na faca, é que eu vou pegar na faca, Toma garoto, grande, comecei o vídeo bem, hein, que bonito, que bonito, não, não, na faca, na faca, vem, vem, outra, linda, linda, que isso, que isso, rapaz, comecei bem, comecei bem, acho que é a segunda vez que eu consigo isso, De pegar, assim, na faca, então conseguimos dois na faca, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos trocar aqui, vamos com, vamos com esse aqui, assalte, vamos lá, vamos ver, ó, tem uma 12, Ah, droga, joguei o treco no chão, vamos lá, vamos com esse, esse revólver aqui, vamos ver como que vai ser, acho que tá tranquilo, hein, pra avançar aqui, eu não sei qual é o objetivo desse, desse tipo de jogo aqui, desse rush, Parece que eu tenho que defender alguma coisa, bem, não faço ideia, eu vou avançar aqui, e matar quem eu ver, beleza, vamos fazer desse jeito, vamos lá, vamos lá, um cara ali, se entrar eu destruo, pode, pode vir, ali, 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 Cuidado, um ali, um ali, 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 passou, passou, pera, nossa, não acertei ninguém, tem um cara ali, vamos atrás dele, não, ah, que sacanagem, bem, matei, o que, eu morri uma vez só, tá errado isso, hein, Tô 2 barra 1, estou positivo, bem, não sei porquê, eu morri duas vezes, vamos com suporte, nossa, que que é isso, nossa, nervosa essa arma, hein, vamos lá, vamos lá, não sei se eu vou apertar isso aqui, cadê, isso aqui é amigo, um cara bugado, uma bugada no escuro, Vamos lá, vamos lá, vamos avançar, vamos avançar, alguém vai aparecer aqui, Nossa, que da hora essa arma, cara, Perfeito, 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 É, estão atirando aqui Nossa, velho, tá aqui um negócio aqui, eu queria, é que eu não tô com o engenheiro, né, eu ia pegar, eu ia pegar a, deixa eu ver, eu tenho um treco de, aí, legal, haha, garoto, se liga aí, não entra assim não, vem, vem mais um, vem mais um, Tem mais um que eu curti essa arma, hein, eu acho que vou levar um tiro na testa, ah, vem, vem, por que que ficou tudo, eu levei tiro, então, olha ali um tanque, vai, apareça, a galera pode spawnar aqui, deixa eu ver, acho que sim, né, Não sei por que também a galera, ele spawnar aqui, tem alguém atirando, é um tanque, passou, sai daqui, aí, legal, o cara spawnou aqui, vem, pra derrubar tanque, vamos ver o que eu tenho, ah, isso é um, nossa, que fera, cara, vamos avançar, vai, vai, avança aí que eu vou avançar junto com você, Agora, pra onde eu vou, os caras dos amigos, vamos lá, vamos lá, correria, 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 deixa eu entender pra onde eu tenho que ir, né, peraí, tá acontecendo pra cá, eu preciso ir pra lá, é isso mesmo, agora que eu tô interpretando aqui, ali, ó, eu tenho que ir pra lá, eu acho, não, 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 ah, Ah, cara, perdi, ah, é sério, ah, eu vou jogar mais uma, nem, nossa, 4 barra 2, primeira vez que eu fico com saldo positivo, é, se é um saldo é positivo, né, mas vamos lá, já vamos pra outra, vamos emendar, vamos mais uma vez, beleza, vamos lá, Uh, eu posso spawnar dentro do, ah, eu vou no carro aqui, com a bazuca, ah, não é um carro, eu tô no tanque, vixi, nossa, top, vamos lá, e o jogo é rush de novo, não sei porquê, mas só cai rush aqui pra mim, Eu clico lá no bagulho, ele já entra no rush, eu não faço ideia como eu escolho, né, tipo, se eu quero a captura e a bandeira, não sei como é que é, eu só clico lá e, e vai, deve ter algum jeito, o que é isso? Esse cara é inimigo? Vai, mete bala nele, tô fora, tô fora Sai, sai Meu, eu vou ficar com a primeira, com a primeira arma aqui escondida Se aparecer alguém, eu dou um tiro na cara Acho que eu vou morrer se eu ficar aqui, né É, eu acho que não vai aparecer ninguém, tem um tanque, né Vamos lá, vamos avançar Aqui ficar parado, não vai adiantar muito Nossa, calma, cara, o tanque já era Será que o tanque vai passar aqui? Alguém atirou nesse cara, o cara do meu time passou aqui, ele... Eu vou atirar nesse tanque Ah, tá, os caras estão spawnando em mim, eu acho Vamos lá, vamos avançar Vamos avançar Aqui por dentro Quem aparecer vai levar um tiro na cara Toma, toma Será que tem alguém ali? Tô atirando Como é que eu faço Isso, a galera tá spawnando aqui? Não sei, não sei Ali um cara Toma na sua cabeça Não, ainda não Acho que eu tenho que correr pra cá, né Oi O que eu tenho que fazer aqui? Ai O que você tá atirando, cara? Não Sai, sai, sai Cara, não tô enxergando nada Ah, tinha que explodir Não Tinha que explodir o treco ali, eu acho Maldito Matou com a granada Vai, vamos lá, vamos de novo Vamos lá Eu quero spawnar Deixa eu ver, dá pra spawnar nos caras, né Então eu vou aqui Ah, o cara morreu Ah, velho Tô no tanque Muito longe Mas vamos lá Tô dirigindo Ah, tá Legal, legal Vamos lá Acho que a gente tem que destruir Então aquele Aquele treco lá Já vi, já vi Ué, acabou a bala? Ah não, por que que eu bati? Fechou, 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 fechou Ok, meu tanque foi destruído Vamos avançar ali Aquilo ali tá 80 metros O cara é o nosso Não é ninguém Ali um nosso Ah, o cara aqui Não, não, não Vai, 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 vai Ah, velho Eu tinha me livrado do tanque Nisso aqui Vai, 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 vai Onde esse cara tá? Ele tá perto, ele tá perto Perto da onde? Cadê o... Nossa, ele tá cento e tanto Vamos, vamos todo mundo Vamos, vamos todo mundo Ó, um cara ali em cima Um cara ali em cima Um cara ali em cima Vai tomar um na cabeça Nossa, eu acho que não é ali Não, pera, muda Quem que tá atirando? Spawn aqui, galera O problema é sniper Acho que eu tô na visão Aqui dos caras Eu não conheço esse mapa É a primeira vez que eu tô Nesse mapa Tem um tanque ali Ah, não Aqui não tem Aqui vai, 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 vai Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu Esse cara é amigo Vai, 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 vai Vai, cara, vai Vai pra onde? Vai, galera Vai, galera 17 Peraí, peraí, peraí Tá confuso O que que é pra mim fazer? Tem uma coisa que eu tenho que detonar aqui Ah, não Olha, ali, ali 7, 7 metros Atira Ah, o tanque, cara Tanque é sacanagem Ah, não Eu vou com essa daqui Essa daqui, né Que tem a clarma Isso, garoto Um cara morto aqui Eu tô Ah, não Eu tô no chão? Meu, eu tô Peraí, não atira aqui Você é louco Vamos por aqui Eu acho que eu spawnei Meio longe, viu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí um tanque Beleza Não, velho Quem que tá atirando? Morre, velho Sai Isso Essa arma demora pra carregar Peraí, como é que tem um cara aqui? Como é que o cara apareceu aqui? O que que é isso? Ele tá colocando O tambor ali de Um cara, um cara, um cara Ah, não, velho Eu peguei Eu devia ter pego a arma A outra Aí, eu tô, tô vivo Sai, sai, sai Levanta Tô vivo, tô vivo Deixa eu recarregar essa daqui Eu quero andar com essa, né Estamos perto Peraí, nessa Eles defendem e já Eu acho que eu vou com essa de novo, hein Ah, vamos com o Sniper, vai Vamos lá, Sniper Ah, agora eu quero ver Nossa, mataram todos os caras lá do fundo O que seria isso? Bem, não sei Ali, ali Não é? É inimigo Não, não tem ninguém ali Por que que eu tô mirando? Vamos avançar Ninguém Bem, um cara não vai tá no chão, né Ele vai tá em cima Ou em algum lugar Ok, vamos pra cá Ah, beleza A galera tá aqui Cadê? 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 Não Tomei um tiro Ele tá em cima Ele tá em cima Tem como entrar nessa casa? Que isso? Em que que vocês estão atirando? Cadê? Meu, eu tô perdido Eu não sou bom de Sniper É, eu tô atirando numa árvore Como é que eu quero que a árvore morra? Cara Peraí, onde é? Opa Ah, não, não Tanque nosso Pô, eu pensei que fosse uma pessoa Ali Morre, cara Tá louco Que Sniper é essa Que não mata num e um tiro só? Ah Vou avançar Acho que não deve ter feito isso Fica, fica, fica Peraí, peraí Peraí, galera Ninguém me mata O que eu tenho que fazer? Atacar? Chegou uma granada ali Ela vai bater na parede E vai cair no chão Isso Objetivo Armado Tem que atirar nisso? Granada do meu lado Não Aí, tô vivo, gente Tô vivo, não atira em mim Vai, vai, sai, sai, sai Quem que tá mirando em mim? Tem um cara ali Cadê minha primeira arma? Peraí, eu tenho que ficar em pé Agora eu tenho que descer Cadê você? Você viu o Sniper que tá matando todo mundo Ali, 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 ali Não, alguém passou correndo Olha, lá tá um tiroteio Mas eu não tô sabendo aonde tá Bem, a galera tá avançando Vamos avançar, vai Vamos lá, ação Cadê? Nossa, caiu uma árvore lá no fundo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Avançando, avançando Ok, avancei legal, hein Só que foi o lado errado Aqui Ah, legal, legal Opa, o que aconteceu? Acho que eu tô meio longe, né Do lugar Onde eu preciso estar Ali, ali, um passo, passo Um cara, passo pro cara Nossa, olha um cara aqui, velho Toma garoto Que legal Não, não atira em mim, não atira em mim, não atira em mim, no chão, no chão Ah, que mancada Eu acho que eu andei totalmente pra um lado berrado aqui E tipo Fui na base dos caras Alguma coisa assim Beleza, vamos com o engenheiro agora Fica aí, cara Fica aí que eu vou Isso Vai, vamos lá, vamos lá Esse aqui tá melhor Esse aqui tá mais Se bem que tá mais parado, né Que legal Tem uma mira Mira laser, sei lá É pra cá Eu tô a 90 e tantos metros Cara, eu não quero, eu quero descer Vamos aqui, avançando pelos prédios Parkour Ah, o cara Ah, eu já tava Nossa, pulei do lugar já muito alto Ah, não morri, beleza 60 metros Vê, 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 vê Aqui é a nossa galera Aqui é a nossa galera Quem que tá tirando em mim? Atira ali Beleza Nossa, destruiu um Coisa bonita Vai, vamos chegar lá Vamos chegar lá Vamos lá Vai, vai spawnando a gente Não Mas não faz mal Tem gente aqui Vamos spawnar na galera Esse daqui Este Esse aqui que eu quero Toma na sua cabeça Pronto, vamos avançar Não, 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 não Isso foi barulho de 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 sniper Não, velho Cara, não Eu fico parado Eu tenho que avançar Vamos nesse Vamos nesse Quem que tá aqui Quem que tá aqui Cadê? Cadê? Ah, não Eu não tenho Mas o treco Eu peguei Esse negócio Essa mina Quem que tá Atirando de mim? Atrás de mim Olha lá O cara aí Devia ter me batado Na faca Ia ser mais Mais legal Ah, morreu Ah, bateu a cabeça Na parede Bateu na parede Peraí, esse cara tá aqui Eu quero alguém Que esteja mais perto Vamos lá Deixa eu entrar nessa porcaria Não, não deixa não Tá sem life O treco Ah, não Para, para, para Para, para A galera Vai, vai, vai É, eu tô num veículo Sem saída Aqui Deixa eu sair daqui Peraí Vamos lá A gente tem que ir pra lá Beleza Um abaixadinho Agora correria Que fracasso Ah, não Esse cara tá num ponto Pouco Vai, vai, vai Aqui, aqui, aqui Vamos lá Pela água Vai, esquiva Esquiva Pula, pula Ninguém vai me pegar Aí, galera Me cobre isso E vai, vai, vai Peraí que acabou o pique Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, então Vai, spawna logo Ah, não Não É, já sabem que eu tô aqui Vai, então Funciona aí O negócio É, tem um cara Nossa O cara me viu Tchau Deixa eu dar a volta, vai Dá a volta Ah, não, não Quase diz que o cara me matou na faca Eu nem viro chegando Vamos lá Vamos lá Você não morre Morreu Ganhamos Grande Foi bom, então Foi legal Olha lá, matei Nossa, foi um fracasso Matei três só Morri 11 vezes Mas ganhei uns itens aí Muito bom Valeu, galera Esse daqui foi O vídeo foi curtinho Sou noob ainda Estou aprendendo Estou no nível 6 Vamos ver Se eu evoluo Eu trago mais Um gameplay de qualidade aí Com mais skills Mais Mais frenético aí Para vocês E é isso aí, galera Este vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram do vídeo É só avaliar ele Gostei Favorito E comentário Se é novo no canal É só se inscrever E eu vou voltar Numa próxima Então Com mais vídeos Valeu, galera Um grande abraço Tchau 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 Tchau